Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos nessa quarta-feira, é né mano, ontem a parada deu ruim pra nós, mas a gente vai ter que conversar com os caras depois, por enquanto a gente vai vender um carro mano, vamos vender um carro, ei irmão, é você que tá vendendo o caminhão? Não, não sou eu não irmão, foi mal aí, eu vou vender meu Veloster mano, vou vender meu Veloster pro cara ali, deixa eu pegar aqui, veículo Veloster, por que que eu vou vender o Veloster, agora que a gente já tá com a Ferrarizinha, esse carro é bonito demais né mano, mas vamos vender né cara, é bonito mas vamos vender pra não ficar ali estocado atoa né mano, o bicho é bonito demais cara, vou pedir 40k nele velho, isso, Você vai arranhar meu carro aí porra, desculpa lá, desculpa lá, porra, deixa eu ver aqui, essa bola no meio ali é um negócio do GP, é do, do, é um negócio do radar, aquela bolinha amarela que fica no chão ali, que eu já falei várias vezes, aí não tem como tirar mesmo não, eu acho, vou ali na praça ali que os caras vão dar pra eu olhar meu carro mano, ai irmão, você vai ficar paradão aí tio, deixa eu vir aqui, qualquer coisa eu vou comprar até uma motinha né velho, aquela motinha com dinheiro, vamos ver, Vou deixar o carro aqui ó, eu só tô esperando o cara chegar aí pra ver quanto que ele vai querer no Veloster, vamos esperar o cara chegar mano, vamos esperar o cara chegar aí, pá, no modo Veloster, ah pode querer, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, e aí irmão, esse carro aqui tá meio quebrado velho, sou, sou mecânico de luxo aí mano, não, nada de quebrado não, o carro tá bonitinho filho, não vem inventar quebrado não pra ganhar dinheiro, essa frente toda aqui, toda quebrada mano, não, tá inteirinho, não vem com esse papo não, Não, todo normal, todo normal, nada mecânico, tá inteiro velho, que aí, tá fumaçando em tudo, puta que pariu hein, cara com essa porra aí caralho, ô véi, ô agora quebrou, quebrou velho, quebrou o carro velho, não, tá normal, tá normal, tá normal, ô palha, fazer um serviço aí caralho, ah forçar a rape na cara do caralho tio, deixa eu sair dali, deixa eu esperar o cara chamar mano, cadê o cara tio, tá carona aí, só tô cax normal, fala, sou eu que eu quero comprar o É o que? É eu que quero comprar o Velocity, ah tá, mas não tô vendendo o meu não, é, noturno anunciou? Ué, mas como é que você sabe que sou eu? Porque eu acabei de ver o Velocity ali atrás, então pronto, mas eu tenho só um Velocity irmão, eu acabei de ver o outro ali atrás, deve ser outro cara, cadê? Deixa eu ver lá com ele, deixa eu ver lá atrás lá, umas ideias desses caras mano, eu nem falei que sou eu que tô querendo vender o Velocity, esse cara fala que é eu, tá ligado? Eu já adicionei um cara aqui, eu quando chegar lá na, lá no local, lá na fazenda, eu vou mandar a localização pra ele, qualquer um pode falar que tá querendo comprar né mano, já puxar a pistola ali logo, que eu não sei quem é que tá aqui Uba, você é o responsável aqui na fazenda? Sim, sim, é um problema aí irmão? Eu quero renovar minha carteirinha irmão Ah, pode crer, vou passar aí a sua RG aqui pra me pegar, pra tá renovando, e faço pagamento de 15 mil, você tá com o dinheiro ou vai fazer a transferência? Fazer a transferência, bate o seu número aí por favor É 7049-0121 Peguei aqui, vou te passar, peraí, demorou, demorou Chegou aí? Chegou sim irmão, chegou sim, já anotei aqui, você já tá liberado aí pra continuar aí irmão Beleza, valeu Valeu, fala irmão, tá precisando aí? Como faz pra tá pegando leite aí? Só tem que fazer um pagamento aí, pra tá liberado durante a semana aí pra tá pegando, o valor é de 15 mil Ah, tá bom, obrigado, eu vou ver se eu tenho ali no banco Demorou É mano, se você quiser pegar leite aqui de graça, eu vou ter que dar uma olhada lá atrás depois mano Deixa eu trocar essa roupa aqui, que essa roupa aqui me deu um azar hein mano, porra Foi só botar essa roupa, aqueles colombianos desgramados lá, deu um cheguei nóis, tá ligado? A gente tem que ir lá conversar com os caras ainda mano, tem que ir lá conversar com eles, ver se vocês aceitaram a proposta Pá, calma aí, deixa eu ver aqui um negócio, dia quente, pronto, dia quente pá Vou botar um óculos aqui, demorou, tem alguém aqui tá? Tem alguém aqui, vamos conferir lá quem é que tá ali, que eu vi a buzina Tô com o dinheiro na mão, quem é que tá aqui? Fala irmão E aí meu senhor Tonhau Opa Tá lembrado de mim? Ah, o índio? Isso Ah, pode crer, tranquila Aí eu só fico a noite, por isso que o senhor não me vê aqui, só fico mais a noite Entendo, entendi Agora eu comeu Agora eu comeu, fica mais segura com a gente ter uma segurança aqui Ah, tranquila, pode crer, tomou um susto aí mano Olha quem tá aqui, olha quem tá aí, olha o careca aí, o careca tá aí mano Esse aqui é meu chefe cara, esse aqui é meu chefe Exatamente mano É chefe aqui, é chefe aqui e chefe lá Dos dois lugares né Eu peguei meu chapéu no meio do mato ali ó É, eu tava nem reconhecendo aquele ali, o carecão ali Agora que eu fui ver mano Pois é, por isso que eu uso chapéu né Você é careca, o sol bate aqui e esquenta Se eu tirar esse carro aí, a cara fica parecendo vera-verão Aí ó, a deixar essa funcionar falar isso aí né Olha atrás que eu vou mostrar vera-verão ali Vamos lá Ih rapaz, vai Ih, rapaz, vou mostrar vera-verão aqui Coitado, coitado Ô Tonhão Fala aí Só pro pagamento aí cara Eu não vi você aí, tem que entender o honorário prestado, serviço Ah sim mano Não, eu até ia falar com o Rafa aqui mano É que sempre quando eu chego aqui, tá ligado Eu só vejo só o Rafa aqui mano Eu nem sabia que você estava aqui ainda É porque eu só entre a noite Ah sim, entendi, entendi E aí Rafa Esse cara tá trabalhando todo dia mesmo ou tá de papo lá Trabalha, ele aí fica a noite né De vez em quando eu vejo ele aí de noite Ah, entendi Porque ele, o meu expediente lá né É de noite, aí eu fico aqui de dia e de noite ele fica aí Ah, pode crer, pode crer mano Tem o que, tem uma semana, é isso? É uma semana que ele tá aqui? Tem mais, tem mais Quanto? Quanto tempo isso? E eu não lembro Apenas eu não marquei não, mas é mais de uma semana Olha aí Rafa, conta aí Rafa, quanto tempo vai? Só olhadinha lá, dá aquelas fotos que eu mandei no seu celular lá Os pagamentos que eu mandei pra você lá Só olhadinha lá Já vem aqui Caralho, já tô ficando sem dinheiro Esse cara tá querendo mais dinheiro de mim velho Ele não podia, não é que ele tá cobrando dele não Ele tá cobrando de você Rafa O que você tem que ter, prestar conta é com você Não, mas aí é eu que pago porra Já tem que pagar o Rafa ainda Que eu não paguei da última ainda Esse cara aqui, esse cara aqui, é cara Ganha bem demais, rapá Ganha, ganha, ganha um salariozinho bom ele, pô É, é, inclusive as comissão, né? Exatamente, ganha uma comissãozinha Carrão, hein? É, eu tô vendendo esse carro aí, mano Tô vendendo Top Vendo por quanto? Vou vender ele por 40 mil, mano Eu pago 30 agora Que isso, mano 30? É É 30k, né? 30k, né? Então vamos fazer o seguinte 30k e eu não te pago Não, não Ele é aí, não Aí eu não ganho mais do que isso, com certeza Ah, eu tenho que ver Que seu salário não é o mesmo dele, não Ele é chefe, porra Seu salário não é o mesmo dele Você vai ganhar a mesma coisa do seu chefe, porra Calma aí, né? Ixi Maria Você não pode ganhar a mesma coisa do seu chefe, não Não faz sentido, não, porra A primeira foto que você me mandou Dia 10k Dia... Dia quando? Dia 16k? Dia 16k? Dia 16k? Dia 16k 16k, só tem 10k Tem 14 dias, né, mano? Duas semanas É, aí você me dá o carro e me dá mais, 30k Você tá ficando é doido Você tá achando que vai ficar rico aqui, cara? Calma aí Calma aí, pô Mas você também tem uma Mercedes, né, Indy? Olha aqui Exato Olha o carro desse cara, mano Puta que pariu, hein? Belo, belo carro Esse aqui é o carro do meu sonho, cara Cheguei aqui na cidade aqui, eu Batalhei, batalhei, batalhei Até conseguir, né? Entendi, tá certo, né, mano? Tá certo Tem que fazer isso aí mesmo Deixa eu ver aqui, mano É duas semanas O Rafa, ele tem um... O Rafa, ele é cinco... É cinco K O seu não pode ser cinco K, né, mano? O seu é... É a metade do dele, pô Ele é o chefe, mano Não, não, não Que é isso aí? Que é isso aí? Vamos levar uma coisinha aí Que é isso, mano Só é a metade dele, pô Ele fica mais tempo aqui, cara Eu nem te vejo aqui, mano Não Ah, você não vê que você entra de dia Eu só trabalho noturno Ah, tá Você trabalha noturno, né? Mas o negócio que me... Que eu dou... Não, não Não, não Só pra você ter uma ideia Vamos fazer uma coisa assim O dinheiro que eu pegar aqui Durante a noite Eu não passo pro Rafa Eu só falo pra ele que eu ganhei E nem dou a você Combinado assim? É, porque só ele que me dá a parada Pô, eu dou comissão pra ele, tá ligado? Não, é porque eu passo pra ele Ah, então ele que tem que passar pra mim Então ele que tem que passar pra você, cara Aí quebrou, porra Eu dou comissão pra ele e você E você fica sem comissão também? Aí eu não sei, né, mano? Como é que eu vou saber que foi você que passou pra ele? Ah, sim Não, entendi, entendi O cowboy é justo O cowboy aí é justo Cara, ele é justo Ele é justo, ele é justo Aí é no caso das comissão, né? Exatamente É a nossa comissão Não, não, não Não, rapaz Eu falei pra ele o seguinte O que ele tá dizendo é Ele acha que ele fica aqui Eu falei pra ele o seguinte Se ele quiser fazer uma conta comigo Ó, eu vou contar aqui Eu vou ver aqui no celular Quantas fotos que você me mandou aqui Enquanto isso eu faço os cálculos aqui Quanto que eu tenho que pagar pro índio aqui? Calma aí 25 mil Tem que pagar ele 25 35 mil, mano Tem que dar 35 mil ao índio Será que eu dou esse carro logo pra ele, mano? Eu ia vender o carro, tá ligado? Ia vender o carro E se eu der esse carro aqui pra ele, mano? Pra quitar a dívida, tá ligado? É bonito É bonito, é bonito O carro é bonito, tá ligado? Mas a gente tá de Ferrari agora, né, mano? Não sei, não sei Será? Acho que eu vou dar esse carro aqui pra ele, mano E negociar, tá ligado? Você me mandou 5 fotos 5 vezes 15 5 fotos, mano? Dá 75 mil, né? Tem que ir com aí que foi de 20 Tem que ir com aí que foi de 20 Outro foi de 5 A comissão de 80 é 8, mano É? A comissão de 80 é 8 8K Aqui é 10%, tá ligado? Então é 7.500, né? É, 7.500 Fica aqui, fica aqui direto aqui Pode crer Sempre fica aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Por causa do trabalho, né? Trabalho durante o dia Estou vendo que você gostou do carro ali, tá ligado? Você não gostou do carro? É o carrão, pô Agora eu gosto mais disso aqui, é Exatamente Exatamente Tá como, né, mano? Tá dando uns 40 certinho, pô Tá usado, tá usado Tá usado, né, Tô? Eu sei o doido aí, tem mais de quilômetros Eu sei, mano, mas ele vale mais na loja, pô Ele vale 50 Ó, 50 Repara só Esse carro aqui na loja, eu acho que vale quanto? Ah, esse carro aí eu não sei Uns 200? 550 Você tá doido, pô É o motor de jato que tem dentro? É 12 Não, pô, aqui é... É V12, pô Caralho Abre aí, abre aí o capo Abre o capo lá pra você ver Não, vamos fazer o seguinte Você quer não Ou eu passo os 40 Eu vou te passar o carro, tá ligado? Você que escolhe Ai, ai Então sabe quanto foi que eu paguei nele? Dê aí quanto foi que eu paguei nesse carro aqui Não sei, não sei É, 460 a carro Aí, mano, tá vendo? Não pode baixar muito não, pô Aí, esse aqui vale 50 Eu baixei pro 40 10 cravas O carro tá 90, pô Nossa, eu tenho que te passar aqui Ó, eu tenho que te passar 90 mil Que é do pessoal que me pagou aí 90 mil? Então vamos fazer o seguinte Chega aqui, chega aqui Nem eu nem você É... Vai ficar o seguinte então Vai ficar 45 pra você E 45 pra você desses 90 Demorou, fechou? Demorou, fechou então Fechou? Eu tenho que pagar o Rafa também Esqueci de pagar aquela vez Já junta tudo 45 pra cada Fechou, demorou? Eu não posso deixar acumular, mano É que fica acumulando, tá ligado? Pode não Não, é como eu falei com você Com um absurdo Exatamente Eu só peguei Eu só É só ouvir você O que que tá fazendo Porque Com o imprevisto Vou até mandar aí Vou te mandar aí Aí, pô Eu vim aqui Eu subi O senhor tava aqui Eu vou lá falar com o patrão Porque Pra pegar o dinheiro, né? Exatamente Não, tá certo É que tá trabalhando Tem que pegar o dinheiro mesmo Eu comprei um caminhão, mano Agora É... Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Tá chegando Chegou aí Quase que eu entrego aqui, mano Que... Que eu negociei com os colombianos Até bom ter vindo você aqui Eu só quero saber do seguinte Passar daquela Daquele portão Passar daquele portão lá de baixo Sem ter autorização Pode meter ficha, né? Ah, aí é com você, irmão Passou ali O cara Não sei o que Eu quero passar mesmo Não, irmão É aço na testa, mano Acabou Não tem escolha, não Só Só um minuto Só um minuto Aqui eu vou dar uma olhadinha Aqui no... Aqui no... Tranquilo Tranquilo, tranquilo Então tá certo, então, né? O pagamento de vocês aí, né? Tá tranquilo Tranquilo Pode crer, pode crer, velho Já fui... Ali atrás tem ninguém pegando não leite lá? Tem uma Kombi lá Mas ele já tem Pode crer Um cara acabou de me pagar aqui também Eu tenho que colocar lá no... Anotação Depois eu faço isso aí, demorou? Então deixou ele na cidade ali Que eu vou tentar vender esse carrinho aqui Vamos ver que eu consigo, né? Tem uns 40k Se alguém comprar, mano Deixa eu mandar Vende pro índio aí, ó Vende pro índio É, vamos ver Mas o índio tá querendo... É, talvez o índio compra, né, mano? Vamos ver Deixa ele... Deixa ele terminar de usar o celular Quanto você quer vender aí, né? Eu vou vender pro 40k, mano É, ele ganhou 45k aí agora, né? Exatamente, aí, vamos ver Eu ia dar o carro pra ele Investar o dinheiro Ele não quis Eu não sei se ele tá querendo o carro mesmo Essa chuva aí tá foda, hein? Porra Corre não, filho da puta O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ai, socorro Ah, é, você veio junto com seu parceirão lá, né, irmão? Fica quietinho aí, tios, ó Ah, veio juntinho Tomou um socão na cara Já pegamos um aqui Cadê o segurança, mano? Ah, já tá lá no cara lá, tio Olha as ideias Tá, porra Segurança do nada Sumiu, mano E o babacão aí Solta a arma no chão, vai, vai Solta a arma no chão Tenta a sorte não, babacão Já tá no chão já, tio Então o cara tentou a sorte aí Beleza Ah, meu Deus Eu não tava vendo nada, velho Com essa chuva Fala, puto, Ian Com vocês dois estão assaltando aqui Puta, que parado Cario, hein Tá louco Torei ver se tá ficando você aqui Vou lá no outro lá, mano Deixa eu ir lá checado no outro cara Já tá achando que aquele cara tava junto, mano Eu vou chamar a polícia aqui, tá, moro? Deixa eu ver aqui se tem polícia Checar aqui Ô, sai de pé, sai de pé, sai de pé Ah, não, foi mal, foi mal Não reconheci você não, índio E aí, irmão Vai abrir a boca ou não vai, mano? O que vocês dois lá de máscara de palhaça tá fazendo aqui? Dá um papo Ó, ele tá abrindo pra chamar o Samu Não, não, não Sem Samu, tio Vai formar Samu, carai Pode, ei, vai lá, barra o Samu Deixa eu vir não Você vai abrir a boca Senão você vai pro Beleleu, tio Tem essa não Deixa eu saquear ele aqui Vou pegar o que você tem aqui Não, vem dar esse papo não Tô ligado que você tá junto com ele Os dois com máscarazinha De palhaço Tá achando o que? E essa arma aqui? E essa arma aqui que tá aqui? Como é que é? É legalizada Eu tô ligada com 100 balas Eu tô ligado que pra legalizar a Bapstol Tem que ter 36 balas Mas tá com 100 Como é que fica? Eu não tô deno Fé só, fé só Calma aí, calma aí Calma aí o cara Entrou na propriedade aqui Beleza, sem pressa, hein? Você quer agemar ele aí? Inclusive, só um pouquinho aí Quem que é o dono da propriedade aqui? Sou eu Esse aqui, ó Cabo de Vida aqui, ó É, beleza Opa, você que é o Tonhão? Ah, sem nomes aí, irmão A policial é... Eu vou tá chamando a polícia pra esse cara aqui Porque esse cara aí tá com denúncia De tá assaltando outras pessoas também Exatamente Chamei a polícia Mas não vem ninguém Parece que os caras tão comendo rosquinhas Polícia tá de folga Polícia tá de folga Puta que pariu, né? É, se dá, tá... Pega esse mano aí, então Levanta esse mano aí, tio Pode ajudar ele aí Ô, Samu Ô, Samu Você tem aquela gemazinha, tem? Se tiver essa algeminha aí Ajuda, hein, Samu Samu, tem, Samu Tenho Tem uma algema aqui, sim Mas calma Tô pedindo ali pra... Bota algema nesse cara Tô falando com a polícia Deixa eu tentar ver se eu... Amara eles aí Vem cá, Samu Vem cá, Samu Não tem... Algema, ele é uma algema Calma, calma, segura aí Algema, ele é uma algema Algema, me ajuda esse aqui primeiro Tem um outro lá atrás lá E esse mano aí? Quem é esse mano aí? Pô, rapaz Esse irmão, ou é esse aqui? Não, não conhece esse porra não Ô, e aí, mano Ô, hoje cedo tinha vários negros de 12 aqui dentro, mano Porra, deve ser escondendo Que eu tenho que ir lá falar com eles ainda Pô, quem passou o QTH ali, mano? Quem passou ali o QTH? Foi de mais cedo, mano Teve uma invasão aqui, cara Pô, o cara mandou no nome Ele não é policial, gente, por favor O cara mandou no nome Ele não é policial não, gente Por favor Quem passou o QTH, mano? Foi você não, né, ô tiozão? Não, não... Ó lá, ó lá, ó lá Faz o seguinte Vai todo mundo lá Vai todo mundo pra porta da garagem lá Pode ir, pode ir Cadê o outro? Cadê o outro vagabundo? Vem com esse aqui Vem cá, vem Vem comigo aí, palhaça Vem comigo aí, palhaça Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O palhaça Cadê o outro vagabundo? Vem Tá lá na esquerda, lá lá no fundo, na esquerda Vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem, esses vagabundos aí é foda, hein Eu vou te contar O cara aí tá um assaltando e matando todo mundo aí já Exatamente, mano Dá um levantar, mano Não levantou, tomou, né, mano? Ah, eu sei que esses caras são, mano Eu ajudei o amigo dele, aquele lá que palhaça que eu levantei ele agora Eu ajudei ele ali, lá na loja de roupa Porque tinha dado algum problema com ele Pode crer, dá uma amarrada nele aí também Tá algemando aquele aqui Beleza, não tem nem uma porra de um Samu aqui, mano Eu tô na gracinha não, cidadão, vem Só vem Acompanha aí, acompanha o dono da fazenda, por favor Vem, vem logo, meu irmão Peraí, peraí Vambora, irmão Acompanha aí o dono da fazenda, por favor Vem, 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 vem Vem os dois, vem os dois Calma, vai tentar a sorte aqui na fazenda, você é idiota, irmão Caralho, agora, mano, não tem polícia Como é que eu vou pegar e botar esse cara na VTR? Eu vou botar os dois dentro do carro e vou levar lá pra polícia, mano Vou aproveitar com segurança que também é policial, tá ligado? Ele vai fazer o procedimento, ele que vai decidir, mano Ele é policial mesmo, vamos ver o que ele vai fazer Olha os caras tentando a sorte aqui, né, tio Vamos ver aqui Vou checar o gemadinho aí Vem, 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 vem Vem, 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 Tchau.